O rei Kansa chamou seu amigo Akura a seu palácio. O rei demoníaco disse, meu querido amigo Akura, quero que você vá para Vrindavana e encontre os dois meninos chamados Krishna e Balarama lá na casa de Nanda Maharad e convide-os para ver a bela Maturá e nosso grande festival. Deixe-os se divertir lutando em Maturá. Você pode ir nessa carruagem especial. Assim que eles entrarem pelo portão, um elefante gigante chamado Kuvalarapida estará esperando para matá-los. Se de alguma forma ou outra eles não morrerem, os meninos terão que enfrentar muitos lutadores grandes e fortes que também estão esperando para matá-los. Por favor, vá para Vrindavana e os traga aqui, agora. Depois de ouvir o plano de Kansa, Akura respondeu, como um amigo, devo trazer Krishna e Balarama aqui, como você quiser. O rei Kansa era um demônio e não gostava de Krishna de forma alguma. Akura pensou, esse demônio Kansa tem um plano terrível, mas Krishna está no coração de todos como super-alma. Então ele saberá que sou seu devoto puro e meu coração está cheio de amor por ele. Quando ele me ver, ele saberá o que penso na verdade. Com certeza ele vai colocar seus braços em volta de mim por afeto. E eu vou ficar em pé de frente para ele com as mãos postas. Certamente Krishna e Balarama vão me chamar. Akura, tio, esse será o melhor momento, o qual estou tão animado. Estou tão feliz. Hoje vou ver meu amado senhor Krishna. Verei seu belo rosto. E também verei seu doce sorriso e seu amável cabelo encaracolado. Pensando dessa forma, Akura ficou pensando em Krishna enquanto cavalgava para Vrindavana. Ele chegou em Vrindavana no final do dia, quando o sol estava se pondo. Logo que chegou, ele viu no chão as pegadas das vacas e também as pegadas do seu amado Krishna. Com várias marcas que denotavam Krishna como uma grande personalidade. Assim que Akura viu as pegadas de Krishna, ele saltou da carruagem para olhá-las de perto. Ele chorou de alegria e caiu ao chão, rolando em êxtase. Então Akura subiu na carruagem e se dirigiu para dentro de Vrindavana. Por fim, ele viu Krishna e Balarama ordenhando vacas. Eles eram os meninos mais bonitos que ele já tinha visto na vida. Os olhos de Krishna eram como pétalas de lótus. Ele usava roupas amarelas e Balarama usava roupas azuis. Krishna era negro e Balarama era branco. Seu corpo estava untado com pasta de sândalo e exalava um cheiro muito agradável. Eles pareciam ser muito fortes como elefantes. Eles estavam usando guilandas de flores e colares feitos com joias muito valiosas. Vendo Akura, os dois meninos o receberam com um sorriso muito brilhante em seus rostos. E eles perguntaram, o que o rei Kansa está fazendo? Akura diz, Naradamune contou a Kansa a história sobre como você nasceu de Devaki e Vasudeva. Ele explicou que Vasudeva o levou para Vendavana logo depois que você nasceu. E disse ao rei dos demônios que todos os amigos dele foram mortos por você. Agora Kansa me enviou aqui para levá-lo de volta a um festival em Maturá. Para que você possa lutar com grandes demônios e lutadores de lá. Krishna e Balarama riram. Krishna pediu a Nanda Maharaja o seu consentimento. Meu querido pai, por favor, convide todos de Vendavana para ir para Maturá conosco para um festival. Peça aos vaqueiros para trazerem todos os tipos de coisas boas feitas de leite e muitos outros doces. Então na manhã seguinte, eles prepararam todas as vacas e touros e se dirigiram a Maturá. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos.